Na edição do programa Alternativas de hoje, vamos apresentar uma das alternativas do manejo na preparação das mudas de hortaliças. A importância do manejo através das flores no ambiente da produção agroecológica. Além disso, vamos apresentar também como é que se faz o manejo da produção de tomate, de alho e outras diversidades. Acompanhe a nossa reportagem através do companheiro Antônio Paganelli na sua unidade de produção no município de Sentinela do Sul. Bom, então aqui a produção das mudas, né? A gente faz o ciclo completo aqui, desde a... A pessoa não produz a semente ainda, mas a muda a gente produz. Então, a muda é produzida de bandeja e o sistema é esse aqui de colocar a bandeja não suspensa, né? A gente coloca a bandeja em cima de um composto. Por que isso? Porque essa muda é uma muda orgânica, né? Então, pelo fato dela ser muda orgânica, eu não posso usar a adubação foliar química, né? Então, ela, quando é produzida em bancada, no ar, muitas vezes o substrato, ele não aguenta todo o ciclo da muda, porque como ele é irrigado várias vezes por dia, acaba lavando muito o substrato. Então, a gente coloca essa muda em cima de um composto, que daí a raiz, ela ultrapassa a bandeja e pega a nutriente do composto também. Aqui é para mostrar. Como que é feito esse composto? Então, assim, esse aqui é o mesmo material que vai na bandeja, né? E aqui a bandeja, se a gente levantar ela, a gente vai ver que ela está enraizada. Ela enraiza um pouco no composto. Então, a nutrição que faltaria na bandeja, ela pega no composto. Esse composto é formado de casca de arroz carbonizada e um composto à base de esterco, serragem, né? Composto com diversos materiais. E qual é a porcentagem de uma substância e outra? Tipo, quanto de casca? Mais ou menos a terça parte de esterco, de composto e de casca carbonizada. Mais ou menos isso aí, um terço de cada uma. E quanto tempo para ele ficar do jeito que está aqui? O composto mesmo, ele leva meio ano, né? Na pilha, no mato lá. E de vez em quando eu compro também o composto pronto, que daí é o composto da vida, né? Ali de gel dourado, que daí ele vem pronto, né? E quais variedades de hortaliças? Eu vi que você tem frutíferas, eu vi que você tem flores aqui. Quais são as variedades que vocês trabalham aqui de mudas? E também qual é a importância daquelas flores aqui, nesse espaço ou em outro? Bom, as variedades são as que a gente tem algumas culturas que a gente tem o ano inteiro, né? As folhosas, que são alface, couve, rúcula, temperinho. Isso aí a gente tem o ano inteiro. E aí algumas outras coisas que vão variando conforme a época. Agora mesmo a gente tá com tomate plantado, ervilha, vargem, pimentão, berinjela, né? Tem alho também plantado. E em outras, moranguinho, em outras épocas mudam um pouco as coisas. Mas as folhosas é o que fica o ano inteiro, né? E raízes? Raízes tem beterraba só por enquanto. Eu vou começar a plantar cenoura, mas ainda não começamos. Por enquanto só beterraba, batata doce e mandioca de raízes, né? A questão das flores, né? Ali a gente tem uma bandeja com muda de flor. É que em todo o ambiente da horta sempre tem alguma coisa florescendo. Ou flor plantada, ou alguma espécie nativa, até das espontâneas, vamos dizer assim. Eu sempre deixo florescer. Por quê? Porque a flor, ela atrai os insetos benéficos. Ela atrai a joaninha, ela atrai as vespinhas que vão para visitar a lagarta. Então, a flor atrai aqueles insetos que vão nos ajudar a controlar as pragas da horta. Então, sempre está presente flor. De que maneira a gente faz isso? Ou plantando, ou entre as estufas, ou entre as canteiras, a gente sempre deixa um canteiro, ou dois, ou algumas faixas com a vegetação nativa. Com aí meio ano, um ano, que a dela cresce, floresce, e essas flores vão atrair os insetos benéficos. Esse é o manejo que a gente faz sempre. Se inscreva no canal. Consorciado com alface, flores, muita flor aqui, ó. Cumprindo essa função que você acabou de nos explicar antes, né? Aqui a gente pode ver, ó. O ideal até seria ter flor dentro da estufa também, mas como é uma estufa pequena, né? E o fato de, às vezes, a gente deixar muita erva espontânea dificulta um pouco a produção da cultura que a gente está visando mesmo. Então, aqui está mantida a biodiversidade na volta da estufa, né? E dentro da estufa está só o tomate e alface mesmo. Vamos dizer assim, essas flores que tem na volta da estufa dão conta da biodiversidade, né? E é tudo espontânea, né? Isso que é... Me fala aqui também o sistema de irrigação. Eu ouvi falar que também no tomate não deveria se molhar por cima. Pois é, por isso. A gente está vendo um tomate extremamente sadio, né? Sem nenhuma mancha na folha e está sendo molhado por cima. Mas também voltando àquele cuidado. A gente nunca vai molhar num dia nublado, nunca vai molhar na parte da tarde. Por quê? Porque daí, se for molhar de tarde, por exemplo, a folha vai ficar a noite inteira úmida e aí vai estar sujeita a fungo. Então, molhando num dia, um dia como hoje seria um dia bom. Um dia com vento, com sol. Se molhar de manhã cedo, até de noite enxuga a folha. Então, está tranquilo, não tem problema de fungo. A gente tem que pensar que na natureza a água vem por cima, né? A chuva, ela molha a folha de todas as plantas e elas não têm problema. Tendo a biodiversidade, tendo um solo vivo, né? Não tem problemas maiores. O ideal, volto a dizer, seria o gotejamento. Mas é que tudo é questão de custo também, né? Sim. A gente vai ver que a gente tem algumas estufas com gotejamento. Essa aqui vai produzir bem também. Que tipo de tomate você tem aqui na estufa? E você tem essa ou tem outras estufas com tomate? Essa aqui é tomate cereja. E outra coisa que eu acho que convém falar é o manejo que foi feito nessa estufa. O tomate não foi plantado junto com a alface. Foi plantado primeiro a alface, com espaçamento um pouquinho maior. E quando a alface estava com 15 dias, foi plantado o tomate. E agora vai ser colhido a alface e o tomate vai ficar até completar os ciclos. Isso aí a gente, na verdade, se tivesse plantado direto o tomate, eu ia perder toda essa safra de alface aqui. Essa safra de alface, na verdade, ela não teve para quase custo nenhum, né? Porque ela não atrapalhou o tomate, não está atrapalhando. E se tivesse só o tomate, até a reata descoberta, sem estar produzindo nada durante esse período que estava crescendo a alface. Então é uma questão de aproveitar os espaços, né? Que alho é esse? Que tipo de alho? Não é o alho poró, né? É um outro alho. Isso aqui é um alho, eu não vou saber dizer a variedade para vocês, porque eu me esqueci agora. Mas é o alho mais comum, né? Mas é o alho mais comum, né? Ele veio de São Marcos, esse alho. No ano retrasado, essa aqui já foi plantada com a minha colheita do ano passado, né? Das cabeças que eu colhei no ano passado, a gente fez o plantio. Mas com cuidado, aqui na nossa região, a gente tem que vernalizar o alho, né? Tem que deixar ali um período na geladeira para ele formar o bulbo, né? Tem muita gente que compra alho do supermercado ou das feiras e planta direto e ele não forma a cabeça, né? É justamente pela falta de frio, né? Então, isso a gente fez aqui. A primeira vez foi vernalizado em Câmara Fria lá em São Marcos. E agora, esse ano, eu vernalizei na minha geladeira mesmo. Deixei ele 60 dias na geladeira, que fica a temperatura ali em torno de 4 graus, por aí. E aí ele está formando a cabeça, já vamos pegar um aqui. Não está pronto ainda, mas... Vou arrancar um. Não está bem pronto ainda, né? Mas já está formando a cabeça. E a questão dele ficar no meio da sujeira assim... É... A questão dele estar no meio da sujeira assim... Ele foi mantido limpo na fase inicial. E agora, nessa fase assim, não tem tanta preocupação em capinar mais nem nada, né? Então, daí ele está meio no meio do brejo, assim, mas é meio proposital até. É igual a cebola também, é o mesmo processo. Quantas mudas você tem nesse trecho aqui? Ah, não sei. Esse eu não sei dizer. O espaçamento é bem pequeno entre uma e outra, né? 30 centímetros entre as linhas e 8 centímetros entre plantas, mais ou menos, 10 por aí. Você estava falando que, de fato, a nossa região aqui, para esse tipo de cultivar aqui, ele exige mais atenção, né? Por causa do solo, né? Sim. Exige mais atenção por causa do solo e por causa do clima também, né? Clima. A gente tem um clima meio, um pouco quente demais para o alho, mas produz bem. Serro Grande mesmo, aqui que é o município vizinho, está com uma produção considerável de alho. Então, estão investindo na cultura. E o teu é... Claro, aqui a propriedade, toda unidade de produção, ela é orgânica, né? Isso agrega mais valor em termos que 20, 30% a mais? Eu não estou ainda com esse diferencial, né? Porque ainda não, a gente não consolidou bem o mercado de orgânicos em Tartes ainda, né? Está devagarinho, começando com as cestas, essas aí, né? Mas no mercado o preço ainda é praticamente o preço de convencional. Mas eu diria que dá para produzir assim, né? A tendência é cada vez vender, tentar fazer uma venda cada vez mais direta para o consumidor. Diminuir a questão do intermediário, né? Aí sim teria o preço diferenciado, né? E aqui o que prevalece, na verdade, né, Antônio, num sistema como esse, não é tanto o valor. Mas, claro, é importante a agregação de valor e tal, né? Mas é o que você está oferecendo. É um alimento limpo, nutriente, diversificado, né? É, e a gente trabalha aqui, na verdade, com agroecologia, não só com produção orgânica. O que é diferente de uma coisa e da outra, né? A produção orgânica, ela pode ser tão dependente de insumo externo quanto a produção convencional, né? E na agroecologia a gente trabalha mais a questão dos processos mesmo. De fazer a própria compostagem, de trabalhar com a rotação de cultura, de ter as plantas, manejo do habitat com planta atrativa de inseto benéfico, como a gente já falou e tudo. Então, isso diminui, na verdade, o uso de insumos externos, né? E aí, barateio, diminui o custo, consequentemente, né? Então, além de ser produção orgânica, certificada, ela tem essa questão de ser agroecológica no sentido dos processos da propriedade contribuírem para a produção, né? A gente tem cada vez a tendência de depender menos de insumo de fora da propriedade. E um elemento chave, Antônio, na agroecologia é o ser humano, né? O comportamento do ser humano em relação à natureza, transformá-la como um sujeito, né? É considerar a natureza que é uma aliada nossa, né? Trabalhar de acordo, cada decisão que a gente vai tomar aqui, na verdade, a gente pensa como que a natureza agiria em tal circunstância e procura agir da mesma forma. E a agricultura convencional, normalmente, o que a natureza faz, o agricultor vai lá e vai contra. Aparece uma praga, ele vai lá e mata. Aparece uma planta espontânea, vai lá e mata. Aparece um fungo, vai lá e mata. A gente procura ver por que que apareceu essa praga, por que que apareceu esse fungo e corrigir o nosso erro, né? Cada problema que aparece, na verdade, foi um erro de manejo que a gente teve. E procura corrigir isso, olhando como a natureza faria no nosso lugar e a gente procura fazer como ela faria. E aí a coisa funciona. E aí Música